Olá tudo bom, com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de Dropship completo. Na aula de hoje eu vou ensinar pra você como editar o texto do copyright da sua loja. E esse curso só foi possível graças a Goodies, que é a agência número 1 em Dropship. Quer ter a sua loja e não sabe por onde começar, fale com eles que toda a equipe está preparada para te dar o suporte necessário. Eles montam a sua loja do zero e personalizada pra você, com produtos validados pra começar a vender desde o primeiro dia. Pra conhecer mais, basta acessar o primeiro link na descrição. Primeiro iremos acessar o painel da Shopify e já dentro do nosso painel iremos no lado da esquerda, no botão de Online Store. Basta acessar. Será aberto a nossa página de temas e aqui iremos no nosso tema, no botão de três pontinhos iremos clicar. Será aberto um novo menu e aqui clicaremos no botão editar code. Será aberto a página de arquivos do nosso tema. Iremos no campo filtrar arquivos e vamos buscar pelo arquivo base.css. Após pesquisar, irá aparecer um arquivo chamado base.css. Iremos clicar e será aberto o script de aparência da nossa loja. Então, toda a nossa loja está com o código da aparência aqui. Então, o que iremos fazer é descer esse script até a última linha. Então, basta descer até o final. E vamos aqui até a última linha, que será uma linha em branco. E o que nós iremos fazer é apertar o Enter para pular. E o que iremos fazer a seguir é acessar o site hostube.net, vir aqui no código que nós vamos utilizar e clicar no botão para copiar. Após copiar, iremos voltar para o Shopify e na linha em branco vamos colar o nosso código. Após colar o nosso código, na primeira linha vai ter o texto para você alterar no copyright. Então, ele vai remover o texto atual e vai colocar o novo texto. Então, por padrão aqui eu botei um texto de sua loja, todos os direitos reservados. E você pode, tudo que está entre as aspas, você pode apagar e alterar para o que você achar melhor. Então, aqui onde está a sua loja, eu vou selecionar, vou apagar e vou colocar o nome da minha loja. Do seu lado, você pode colocar o texto que você desejar, fica ao seu critério. Eu vou deixar o padrão mesmo. E após fazer isso, irei no lado direito, na parte superior, onde tem o botão escrito salvar e vamos clicar. E após salvar, agora ao acessar a sua loja, então já está aqui com a minha loja aberta, aqui era o antigo copyright, eu vou recarregar a minha página. E agora ele já alterou o texto para o novo copyright. Então, você já conseguiu editar o texto do copyright para o texto que você desejou. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e nos vemos na próxima aula. Tchau!